Tudo começou a um tempo atrás Quando falaram que meu cabelo era feio demais Que cabelo cresço para esse bom brilho Um julgamento tenho certeza que todo cresço já ouviu Peguei uma bike que tava jogada lá no beco Saí no corre de manhã e foi o dia inteiro Eu fui comprar um alizante pra me alisar Se as coisas da vida te fizerem chorar Lembre-se de Deus, com certeza Ele te ama Pensa que ser crespo é fácil, irmão Não é que eu queira te ensinar Só quero que você entenda, irmão Que um dia tudo isso vai mudar Um dia tudo isso vai mudar Eu cheguei na minha casa com alizante no cabelo Com meus olhos lágrimando Fui escrevendo do crespo ao caixar E para minha surpresa Meu cabelo começou logo a medrar Se passou logo seis meses Meu cabelo começou a caixar Se as coisas da vida te fizerem chorar Se as coisas da vida te fizerem chorar Lembre-se de Deus, com certeza Ele te ama Não pensa que ser crespo é fácil, irmão Não é que eu queira te ensinar Só quero que você entenda, irmão Que um dia tudo isso vai mudar Que um dia tudo isso vai mudar A partir daquele dia Meu cabelo começou a crescer 100% natural E eu tive mais uma surpresa Todo mundo queria tocar nos meus cachos E eu passei por isso tudo Chorei, sorri, vou te motivar E eu te falo agora, presta atenção Não pensa que ser crespo é fácil, irmão Não é que eu queira te ensinar